Pessoal, notícia muito urgente. Vem à tona, detalhes do projeto para pôr câmaras em ministro do STF. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. O deputado delegado Matelo Freitas, do União Brasil-Minas Gerais, apresentou um projeto de lei que visa o uso de câmaras corporais em parlamentares, juízes e até ministro de Estado e do Supremo Tribunal Federal. A proposta é encarada como um protesto diante da regulamentação do uso de câmaras corporais por policiais. O projeto do parlamentar foi protocolado com o apoio dos colegas deputado Coronel Ulisses e Nicolete. Freitas aponta constrangimento dos policiais ao terem de usar as câmeras, impondo a utilização de câmeras, principalmente ligadas interruptamente durante o período de trabalho. Estamos invadindo a intimidade de todos os policiais, mesmo daqueles que têm conduta rigorosamente dentro das leis e normas. Então os deputados também querem que algumas categorias também tenham seus gabinetes e reuniões gravadas por câmeras. Se buscamos a transparência em relação às ações de servidores públicos, por que os agentes políticos não dão o exemplo? Por que não implementarmos esse controle através de câmeras que registram o dia a dia profissional dos homens públicos, com maior poder de decisão em nossa república? Aqueles que mantêm diálogos e ações republicanas durante seu trabalho, não terão restrição ao utilizar o sistema de gravação de áudio e vídeo, de forma semelhante à proposta colocada para todos os policiais deste país? Então pessoal, o deputado apresenta projeto para pôr câmeras em ministro do STF. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.